Nós sabemos que bem-aventurados são aqueles que olham para as coisas do Senhor e que se voltam às coisas de Deus. Amém? Glória a Deus! Vamos bater palmas para Jesus, igreja. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Amém? Vamos cantar o pão escurinho para Jesus. Jesus é bom, é bom, é bom, é demais. Ninguém sabe agradecer as obras que lhe faz. Jesus é bom, é bom, é bom, é demais. Ninguém sabe agradecer as obras que lhe faz. Eu creio em Deus, muitas maravilhas, faz, faz. Coragem feita e expulsa Satanás. Eu creio em Deus, muitas maravilhas, faz, faz. Coragem feita e expulsa Satanás. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desalive, tome a sua cruz. Porque tu precisas, conta para Jesus. Porque tu precisas, conta para Jesus. Mas um dia nós vamos embora dessa terra. Morar no céu, onde não existe guerra. Existe paz, justiça e amor. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Jesus é bom, Jesus é bom, ele vai te abençoar. A tristeza vai e pôr e a alegria vai chegar. Deus é que é bom, veja o que ele faz. Perdoa o pecador e expulsa Satanás. Deus é que é bom, veja o que ele faz. Perdoa o pecador e expulsa Satanás. Oh, glória a Deus, Jesus é que é bom, né? Glória a Deus, Jesus é bom, né? Jesus é bom e nos ama, né? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Estarei dando oportunidade agora para minha esposa, livre de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus conceder em seu coração e mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado e encandecido é o nome do Senhor, amém? Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Só quem tem essa paz pode glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Como foi cantado, não estou lendo aqui, ó. Quem está alegre, conta. Quem está triste, ora. É na oração que a tristeza vai embora. Jesus é bom, ele vai te abençoar. A tristeza vai embora e a alegria vai chegar. Amém! Quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. Amém, igreja? Hoje no mundo, quem está triste vai buscar o quê? Alegria no mundo, não é? É verdade, igreja. Quem está triste vai... Ah, eu vou tomar um molinho de pinga, que aí eu fico um catinho alegre. Não é assim? Ah, eu vou tomar uma taça de vinho. Ah, eu vou tomar uma cerveja para mim ficar alegre. Essa alegria passageira, né? Você bebe aí um, dois, três copos de pinga aí. Vai bebendo, vai bebendo. Parece que a casa está rodando. Você fica pior do que você está. Está tudo rodando. Você vomita, você passa mal. Que alegria é essa? Ah, eu vou para o pai que vai me acabar, que eu estou muito triste. Que você recorde. O sangue de Jesus tem poder. O povo está buscando alegria numa vaidade, né? Está buscando a alegria na concupiscência da carne, onde tudo passa, né? Mas quem está triste ora, busca a Deus, entra no teu aposento, fecha a porta no teu quarto, e em secreto, crama a Deus, chora por ele. Ah, mas eu não sei orar. Eu não tenho força para poder parar. Então, chora. Geme com gemidos inesprevíveis. E Deus está acolhendo. Quantas vezes a gente entra no nosso quarto, não tem nem para parar para poder orar. Mas Deus está lá acolhendo as nossas lágrimas. Então, é assim, igreja. Muitas vezes já busquei o socorro do mundo, né? Já quis ser feliz lá no mundo, mas a felicidade é em Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero deixar um versículo aqui da palavra de Deus que se encontra em Romanos 15, no versículo 13. Diz assim, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abodeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Então, quem não buscar o Espírito Santo não vai ter a esperança de ser salvo. Né? Porque primeiro, pelo batismo nas águas. Quando estamos liberto, né? Tem muita gente aí que toma um banho de água fria. É diferente. Mas nós batizamos em águas correntes como Jesus batizou. E após esse batismo, nós temos que buscar um outro batismo, né? E esse é nós e Deus. É com o joelho no chão, né? Pela busca do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Porque o Espírito Santo que nos convence do pecado é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. É Ele que nos convence que nós somos miseráveis e pecadores, né? Que nós temos que pedir perdão a Deus a todo instante. É Ele que fala Ah, você fez isso de errado. Você fez aquilo de errado. E é Ele que vai nos ajudar a chegar no céu. Amém, igreja? Dá glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Então, nós estamos na campanha pela busca do Espírito Santo, né? Só quem deu o Espírito Santo de Deus vai conseguir chegar no rei de Deus, né? Sem Ele não há como, né? Nós chegamos no rei do serão. Nós temos que crer que Jesus simpatiza com o Espírito Santo. É só Ele que pode dar esse batismo, igreja. Muitos aí estão procurando seu joelhado perante uma imagem que não fala que não ouve, né? Que tem boca que não fala que tem pé Aliás, tem rumos que nem pé tem é só um trem redondo pra ela poder ficar apoiada, né? Aí se cair, quebra que Deus é esse que nós que temos que ter cuidado com Ele. Não era tão claro é Deus que cuida de nós? Como é que é essa história, né? Então, a gente quando tava na ignorância era ignorante mesmo, né? Já olhava ali numa coisa de madeira numa coisa de gesso pedia bênção tinha que ter um cuidado pra não quebrar tinha que ter cuidado pra não queimar né? E não é bem assim, né? É Deus que cuida de nós não é nós que cuidamos de Deus Amém, querido? Eu vou louvar um hino aqui 465 Quem souber pode me ajudar Toca a mim, Jesus Toca a mim Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Santo é o seu nome Jesus Glória a Deus Eu li que Jesus Fora peso De dor a minha alma Fibrou Eu antes assim Não sentia Agora isso a minha empolgou Eu li que ele foi conduzido A porte de Jerusalém Ali padeceu grande afronta Foi coroado de espinhos também Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Eu li que Jesus foi julgado Glória a Deus A cruz muito pesada levou E ela por mim respirando Os meus pecados tomou Enquanto na cruz pendurado Uma luz a seu lado furou Na esponja me deram vinagre E ele por mim respirando E ele por mim o tragou Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Glória a Deus Glória a Deus Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Depois José de Arimatéria E outros discípulos também Puseram-nos em um serpulcro E os guardas vigiavam bem Enquanto no mundo ele disse Que havia de ressuscitar E Deus fez então um milagre Fazendo os mortos voltar Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Aleluia Padecendo tudo assim Os guardas ainda vigiavam Quando o anjo veio do céu E a pedra que estava na porta Com grande poder removeu Depressa os laços caíram O plano de Deus era assim E a luz e a vida resplendem E isso foi tudo por mim Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Aleluia Amém Palmas e o almo no nome do Senhor A sua agradeça A minha oportunidade Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu conto que Jesus sofreu por nós Na igreja Olha o quanto que Jesus padeceu por nós Quem será que tinha tamanha coragem De morrer na cruz Para salvar o seu irmão Para salvar sua irmã Amém Amém A terra não teve nenhum homem sequer Que tivesse esta coragem Mas Deus Mas Deus Por amor de mim Por amor de você Enviou meu filho amado Para padecer na cruz Pelos nossos pecados Por isso que toda honra e toda glória É dado a esse nosso Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vamos também ouvir a nossa irmã Neuvaiz Aleluia Palmas Palmas funk Vem Em nome de Deus Cumprimenta todos com a paz e o Senhor Amém Amém Te adoramos, rei dos reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, rei dos reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, pra te adorar, rei dos reis. Foi que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde fui o amor, pra te adorar, ó rei dos reis. É que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar na casa de Deus. Onde fui o amor, ó rei. E mais palmas pra Jesus. Glória a Deus, Jesus é bom. É nosso prazer estar na casa do Senhor. Onde fui o amor, o amor verdeiro, né? Que muitos têm deixado esse primeiro amor, pra buscar o amor do mundo. Mas o amor verdadeiro é o amor daquele que morreu na cruz pra nos salvar. Esse nos ama de verdade, que é o amor de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o hino aqui, daqui a pouquinho receber o nosso irmão Diaco Gabriel. Que estará percoando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar o hino 171 da Arta Piscina. Quem souber, pode me ajudar. Amém? É o pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou reino e do Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus. Conso santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá. E consigo então me levarás. O Consolador já veio em mim orar, a Palavra Santa veio em mim orar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me salva, que amor me concedeu Jesus. Rosso, Santo e Celeste, Deus, Cristo breve do céu descerá e consigo então me levar. Vem Jesus amado, vem sem demorar, estou ansioso para no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus. Rosso, Santo e Celeste, Deus, Cristo breve do céu descerá e consigo então me levar. Vem sem mais tardar, que lhes pecador goza a salvação. Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus. Que amor me concedeu Jesus. Gozo, Santo e Celeste, Deus, Cristo breve do céu descerá e consigo então me levar. Amém. 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 Vamos começar o primeiro versículo. Vamos começar o primeiro versículo. E hoje nós vemos aqui a felicidade do homem de Deus e da mulher de Deus quando se encontra na casa de Deus. Porque nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus para o adorar. E essa palavra nos dá o exemplo do pardal e da andorinha que fazem ninhos na casa do Senhor aonde põe os teus filhos. Muitos hoje não estão pegando esse exemplo do pardal e da andorinha. Ou seja, nós temos duas mãos para aplaudir, para glorificar o nome de Jesus. Mas muitos hoje pegam as suas mãos com o copo de cachaça que ele pega, a boca dele é para louvar a Deus, o copo de cachaça não, a boca. Então, meus irmãos e irmãs, as coisas de Deus são coisas santas. Muitos querem subir no púlpito de Jesus de qualquer maneira, mentindo, adulterando na política. Esse espaço político, ele tem que se arrepender. Sim, qualquer um de nós, por qualquer transgressão, pequeno ou grande que seja, nós vamos perder a nossa salvação. A nossa alma, ela tem sede de Deus. Glória a Deus! A nossa carne, ela almeja sempre as coisas de Deus, sim, quando nós estamos buscando a Deus. Mas, muitas das vezes, a nossa carne quer as coisas profanosas. Ou seja, a nossa carne quer a bebida, quer o dança funk, mentir, ódio, iras, tantas coisas perversas. Coisas boas que Deus deixou também para a nossa carne, foi o quê? A água, foi o pão, foi a comida, o trabalho, sim. Mas, tem coisas negativas da carne também. A Bíblia diz que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nós temos que ver aonde as nossas mãos estão. Se estão trabalhando no arado de Deus ou no arado do mundo. Muitos aí estão trabalhando no arado do mundo. Muitos sobem no pulpo. Eu sou pastor e começam a apontar o dedo. Deus vai te dar um carro. Ô, pai, irmã, vem cá e dizimar aqui, ó. O seu voto aí é de mil e Deus vai te dar uma moção em troca. É, Jesus. Nós viemos para a casa de Deus, não para a prosperidade financeira, não. Nós viemos para a casa de Deus, é pela prosperidade espiritual. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A prosperidade espiritual, ela traz a salvação. Quando nós temos a prosperidade espiritual, é porque nós estamos na obediência. Aleluia! Ou seja, a falta de doutrina leva o chicote para as costas do rebelde. Você pode ver que agora a pessoa está no adutério, você começa a pregar contra o adutério, ela já começa a brunhar, ela já quer ir embora do culto. Mas nós viemos para o culto não é para agradar a nossa carne, não. Não é para agradar o nosso erro. Mas é para agradar a Deus. A Bíblia diz para não aduterar muitos, aduterão. Adutério não é só o homem agar a mulher, não. Não é só a mulher agar o marido, não. Se você pinta o seu cabelo, é adutério. Se você faz um tatuagem no teu corpo, no braço, você está aduterando o seu corpo também. A Bíblia diz para nós não sermos amigos do mundo, mas amigos de Deus. Glória a Deus! Aquele que é amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. O amigo de Deus, o adutério está para lá, a purificação está para lá, mas ele está no caminho estreito de Jesus. Glória a Deus! Porque as coisas que ele deixou o adutério, as coisas para lá, são as coisas da porta larga. Não vamos pensar somente no financeiro, não. Vamos pensar em Jesus. Glória a Deus! Não vamos pensar somente em ganhar dinheiro, não. Vamos pensar em Jesus. Você chama hoje uma pessoa para vir para a casa de Deus. A pessoa, não, mas eu tenho que ganhar lá o dinheirinho, eu tenho que fazer uma hora extra. Se não, eu vou passar fome, mas a Bíblia nos diz, não é, Mateus, o quê? Que Deus cuida dos passarinhos, que não plantam, nem cegam, nem ajuntam os eleiros. Imagina que nós que somos filhos de Deus, feitos em imagens e semelhanças do Pai. Glória a Deus! Jesus é bom! Aleluia! Nem Salomão, glória a Deus, em tua sabedoria, em todas as tuas riquezas, se vestiu como os rios do campo, que hoje existe, amanhã lançado no fogo. Jesus é bom! Você quer algo, pede a Deus, mas pede algo que grada a Jesus. Não vai pedir aí para Jesus matar o seu irmão, não. Tem um crente vencedor hoje, ele é crente, o crente invejoso, o crente ciumento. Vamos pegar o exemplo do Pardal da Andorinha, vamos vir para a casa de Deus, glorificar, exaltar o Pai, adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus procura esses adoradores. Mas muitos não, muitos querem vir para a casa de Deus só para chamar atenção. Coloca o paletom mais bonito, a calça mais bonita, a gravata mais bonita. Mas não tem o Espírito Santo, não tem o exemplo do Pardal da Andorinha. É verdade, Jesus. Às vezes o rico chega, olha lá para o irmão, essa aí está com a sandália no pé, essa aí está com a calça social simples. Ele está aí com a camisa tão simples e ele todo ricão, está se achando alguma coisa. O rico, às vezes, aquele rico que está zumbando com o outro não tem o Espírito Santo, mas aquele simplesinho lá tem o Espírito Santo. Glória em Deus! O que adianta ter casas aqui e não ter salvação? É, Jesus. O que adianta a pessoa dizer, eu tenho um pé de vida bom, eu tenho casas, eu tenho fazenda, eu tenho noção. Se você não tiver Jesus, de nada isso vai te adiantar. É. Às vezes se a pessoa mora em um barraquinho de palha e ali, ali, ora, jejum, a buscar Deus, é cheio do Espírito, esse vai subir no arrematamento. Muitos hoje precisam de Jesus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, não despreza seu irmão não, não despreza sua irmã não, vamos tomar cuidado. Muitos hoje, vai para a igreja e fica batendo papo, é vendendo panela, é vendendo perfume, é ali, passando revista ali, para comprar coisa. Não, é uma casa de Deus, é para buscar Deus. Amém. O nosso Jesus ficou revoltado, quando ele chega ali no templo em Jerusalém, está o povo ali vendendo, vendendo cadeira, vendendo pompa, fazendo tanta coisa. E Jesus ali, com a ilha santa, expulsou aquele povo, a minha casa é chamada casa de oração. Glória a Deus! E os pardal e as andorinha faz ninhos e põe seus filhos na casa, chamada casa de oração. Glória a Deus! Sim, foi o que nós, acabou de ler. Verdade. Enquanto o pardal e as andorinha estão fazendo ninhos, na casa do Senhor, estão dando mais exemplos do que muitos aí. É. Muitos aí, estão fazendo lá. O seu ninho lá, é no boteco. Muitos aí, estão buscando o carnaval, a festa da carne. É. Mas os crentes não, os crentes não buscam a festa da carne. Os crentes buscam agradar a Deus a cada dia mais. Glória a Deus! Sim, o crente tem que orar sem cessar, tem que vigiar e orar, para que ele também não venha cair. Verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que cuida e está em pé, olhe para que não caia. Amém. Satanás, ele coloca ali um prato para derrubar. E vamos ser igual a Isaú não, que trocou ali a prêmio de genitura por um prato de lentilha. É, meu Deus! E dizendo ali, para que ele serve a prêmio de genitura se eu for morrer de fome? É. Tá vendo, meus irmãos, tem crente assim hoje, trocando a salvação por pouquinhos coisas. É, meu Deus! O que adianta? Ah, irmão, eu acho que eu vou sair da igreja, porque o meu marido vai sair. É. A salvação é individual, toma cuidado. Ah, irmão, vou servir a Deus, porque o meu marido não quer servir. Bota no seu coração esta noite, que a salvação é individual. Glória a Deus! Eu não vou salvar a minha mãe, eu não vou salvar o meu pai, mas cada um vai dar conta de si próprio diante do tribunal de Cristo. Glória a Deus! Imagina lá, quando Deus estiver lá no tribunal, e aquela fila de ricos e pobres, e chegando a vez de cada um. Dona Maria, está escrito aqui o seu nome, o livro das obras, ele fez assim, assim, vai para a minha direita. E aí, aí, vem lá, aquele homem que era um pastor, mas se desviou, fez muitas igrejas, fez muitas almas, descer para o inferno, abriu muitas igrejas, sem doutrina para enganar, e agora o Senhor vai dizer para ele, para a esquerda. Aí, o Senhor vai o amarrar de mãos e pés, e lançar nas trevas exteriores, mas do que estava à direita, vinte benditos do meu pai, para o reino que está preparado, desde a fundação do mundo, essa é a promessa para os santos. Jesus, sim, Jesus disse, perseverai, até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo, mas aquele que esmurecer nessa jornada, e olhar para trás, igual a mulher de ló, vai ficar aí, ó, no arrebatamento, ele não vai subir. Glória a Deus, Deus, ali, os anjos mandou, para aquela família ali, de ló, não vinha se olhar para trás, mas a mulher de ló, curiosa, olhou para trás, na mesma hora, virou uma estátua de salvo. Tem crente que está dentro da igreja, está olhando lá para o mundo, está olhando para as coisas pecaminosas que ele fazia lá, mentia demais, ia lá para a mesa da sinuca, ele ia lá para o dominó, para o baralho, fazia tantas coisas pecaminosas. Cristo tirou de lá, não queira voltar para lá, não, ah, mas eu, mas eu vou lá, eu vou voltar, e quem te disse que o dia de amanhã te pertence? É, meu Deus. Quem te disse que se você sair por essas portas aí, Jesus pode te levar? Sim. Ah, irmão, mas eu vou viver muitos anos de vida, quem será? Os justos, Deus acrescenta muitos anos de vida, se Deus quiser. Mas os ímpios, o Senhor tira, sim, e pode acrescentar também para que a vida daquele homem venha a ser ganha, se ele se arrepender. Quanto a vida, a esperança, a esperança, a esperança não. Sim, se o seu marido é um rebelde, não é crente, não desista dele, não. Ora por ele, se a sua esposa é uma rebelde, e não quer servir a Deus, ora por ela, que um dia ela vai estar aqui glorificando e aplaudindo o nome de Jesus. Muitos, muitos, muitos aí, fica triste, qualquer putinha desta maninha ali, tristeza e sai da igreja, não faz isso não. Porque lutas maiores virá, já pensou quando o anticristo estiver aí, perseguindo os crentes para colocar a marca da besta, crentes sendo torturados, já pensou aí, quando o anticristo ali, o soldado dele pegar, nega Jesus, e a puqueza no dele, e apertar só o pedacinho do dele e arrancar. Nega Jesus, meu Jesus, eu não nego, vai lá e a unha no pé também arranca, nega Jesus, eu não nego, vai lá, pega o facão, arranca o pé, não nega Jesus, não. Você vai me matar, mas eu não nego, e aquele crente morre, é salvo. E já o outro que não orou tanto, não jujou tanto, o primeiro corte de unha, ele nega Jesus. E a Bíblia diz que aquele que negar Jesus aqui, Jesus vai me negar, diante dos anjos de Deus, e diante de Deus. Aquele que sofrer aqui, por amor de Cristo, vai receber tantas coisas mais, tantas coisas mais. Tem gente, ah, eu tenho tanta fazenda, eu tenho tanta riqueza, eu não vou deixar, tem que deixar. Nós vemos o exemplo, glória a Deus, de um jovem, que ele era fariseu, jovem rico, chegando com o mestre, o que eu hei de fazer para ganhar a vida eterna? Jesus coloca diante dele todos os mandamentos. E ele disse que obedecia a todos, mas ele mentiu, por quê? Faltou ainda dois mandamentos. Quando Jesus mandou ele vender tudo o que tinha das pobres e seguir ele, o que ele fez com as costas foi embora. Porque faltou o primeiro mandamento e o segundo na vida dele. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e de toda a tua força e amarás o teu próximo, mas a ti mesmo. Quando Jesus mandou ele vender tudo o que ele tinha e dividir com os pobres, ele não estava mandando a Deus e nem os irmãos, não. Porque ele pensava somente nas riquezas. Ele confiava nas riquezas. Sim. Vamos ver também a fé de João e Pedro. Estava ali, um homem ali, aleijado ali no templo, ali pedindo esmolas. E eles vendo a Pedro e a João ali, os dois fixaram os olhos nele e disse, eu não tenho nem prato nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te, anda em nome de Jesus, o Nazareno. E ali aquele homem andou, pulou, saltou ali no templo. E assim também é nós. Se nós estivermos firmes na presença de Jesus, nós vamos saltar, nós vamos pular de alegria. Às vezes a pessoa está lá no mundo, olha, eu estou saltando aqui no carnaval, estou saltando aqui no funk, está dançando forró. Se ele morrer lá, ele vai descer para o inferno. Verdade. Mas agora tem gente, irmão, fala só de Deus. Não fala de inferno, não, irmão. Eu chego minha arrepia toda, eu chego minha arrepia toda. Mas quando Jesus pregava, ele falou que saiu do inferno. Jesus falou da consequência da desobediência. Todos querem ser filhos de Deus, sim. Glória a Deus. Mas muitos são filhos bastardos. O bastardo é aquele que não obedece. É, Jesus. Se a Bíblia está dizendo para não adulterar, o filho bastardo vai lá e adultero. O filho legítimo, mesmo que o chicote doura as costas dele, ele larga do terra e faz a vontade de Deus, porque ele é filho de Deus. Jesus tem promessa de salvação para todo mundo. Verdade. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Glória a Deus. Nós temos que nos fazer escolhidos. Verdade. O escolhido, quando ele ouve que a televisão é pecado, ele pega ela, joga fora, ele quebra. É. Ele não quer saber, eu quero ir para o céu. Sim, ele quer ir para o céu. Muitos são chamados, você vai lá, evangeliza, você fala que Jesus ama ele, que Jesus quer ir para o céu, e ele não está nem ali. Sim. Mas o escolhido, ele é diferente. É. Quando ele lê lá na Bíblia, que imagem de escultura não salva, que elas têm olhos e não vêem, têm nariz e não cheira, têm olhos e não vêem, mas o nosso Deus tem olhos e vêem, ele vai lá e quebra, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como nós colocar o carro acima de Deus. É. Não tem como nós colocar Maria acima de Deus, não. Ai, irmão, mas Maria foi a mãe de Deus. Não, ela foi a mãe de Jesus. Mas como assim, irmão? Foi uma mulher a qual Deus viu graça nela pela santidade, pela pureza, e escolheu ela para trazer Jesus ao mundo. Glória a Deus. E a sombra de Deus, aleluia, foi quem gerou a Jesus Cristo. Mas muitos hoje têm adorado Maria, não, você tem que adorar, é a Deus. Maria, ela não pode te salvar, não. Não foi Maria que morreu na hora que o cavalo, não. É verdade. Tem que colocar isso no coração aí. Pode ver. Ai, irmão, mas eu nasci lá no Beste Católico. Se arrependa. Leia a Bíblia. Dá uma olhada lá em Exo 20. Dá uma olhada lá também em Salmos, capítulo 15 lá. Sim, em Salmos 135. Que vai falar sobre a idolatria. Vai falar sobre as coisas que condenam a alma. A idolatria é uma coisa. Vamos tomar cuidado. Muitos aí têm ajoelhado aí, perante o Santo Antônio lá. Santo Antônio, casamento inteiro. Santo Antônio, eu quero casar. E nada acontece. Ai, se ele olha lá, se ele reza lá diante do Santo Antônio, não dá, hein? Joga o Santo Antônio dentro da geladeira, dentro do frizz. Esse é o cartilho porque você não armou um casamento também. Coisa feia, hein? A pessoa, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando quer casar, ele vai orar, vai pedir uma pessoa de Deus. Vai ajoelhar, vai orar, ajoelhar, fazer campanha, esperar em Deus. Ele não vai sair escolhendo, não. Pega os exemplos bons, como um dos pardais, das andorinhas. Olha que exemplo bom, fazendo morada na casa de Deus. Aqui mesmo tem um bocado de pardal morando aqui, ó. O melhor exemplo que eles dão para nós. Às vezes as pessoas moram aqui pertinho, aqui não estão nem aí. Cada um quer cuidar somente dos seus afazeres. É verdade. Marta, Jesus empreendeu a Marta lá. Mas, Jesus se agradou de Maria. Jesus chegando na casa de Marta e Maria. Maria senta aos pés de Jesus, ouvi na palavra, ouvi na doutrina. E Marta ali preocupada nos afazeres. Ah, não sei se eu faço um bolo de cenoura, para o mestre. Ah, eu tenho que lavar os pratos, o prato está sujo. É só um exemplo que eu estou dando. Ah, será que eu não tenho o que fazer para o mestre um pudim? Aí ela chega lá, até Jesus fala. Mestre, não te dá que Maria me ajude. Aí Jesus repite e ela, ó Marta. Ela escolheu a melhor parte. Essa parte não, você era tirada. A melhor parte que você escolheu essa noite, que é estar aqui na casa de Deus. A melhor parte não é você estar no boteco, não. A melhor parte não é você adorar a imagem de escultura, não. A melhor parte é estar na casa de Deus. Sim, muitos pensam que a melhor parte é ele estar nas provas do candomblé, não. Mas a melhor parte é Jesus. Glória a Deus! Vamos pedir a cada dia, Senhor, escreve no meu coração a tua doutrina, os teus mandamentos. Sim, já muitos dizem, ó irmão, essa palavra é tão dura. Mas Jesus pregou duro, pregou amor, mas pregou duro. É verdade. Vamos falar agora do amor. Sim. Olha para você, a humanidade toda em pecado. Os fariseus, os escritas, que escreviam a lei, os sacerdotes, os levitas, que eram homens de Deus, ou seja, todos se corrompiam por causa do pecado. Estava tudo em trevas, aquele povo que Deus escolheu. E ali, Jesus se candidatou para morrer por mim e por você, lá no alto da cruz do Calvário. Valorize o sangue de Jesus Cristo, olha que amor. Você teria coragem de morrer pelo seu irmão? Você teria coragem de morrer pelo teu filho? Às vezes sim, pelo filho, pela filha. Mas você teria coragem de morrer por um ladrão? Por aquele que te feriu? Por um drogado? Por aquele que matou alguém? Não. Mas Jesus morreu por toda a humanidade. Seja ele quem for. Seja homossexual, lésbica. Ou seja, ladrões, homicidas. Sim. Jesus só não morreu pelos suicidas. Por quê? Aquele que tira a tua própria vida já se tornou juiz de si mesmo? É. É, ele já está se condenando para o fogo do inferno. É verdade. Mas o crente, meus irmãos, ele tem que ser grato a Deus. Vamos valorizar este sangue. A cara gorda que caiu. Pensa aí aqueles cravos. É. Um cravo batendo na mão direita de Jesus. Às vezes não foi nenhum grito. Foi glória. Eu vou salvar eles, pai. E na outra mão esquerda bateu do cravo. Será que foi um grito? Será que foi um grito? Ou foi? Ou foi? Pai, tenha misericórdia deles que eles não sabem o que fazem. É. E lá nos pés também. Que sofrimento. Antes disso, ele foi coroado de espinho. É. Olha que sofrimento. Pega o coroado de espinho e coloca na sua cabeça para você ver o tanto que dói. E ela foi gravada. Ela não foi colocada no levinho, não. Foi meio que pode fazer assim, ó. E a chicotada. Não foi levinho assim, não. Não foi. E ali sai o sangue. E não foi só uma, não. Ele foi levado, foi torturado, foi cuspido, foi injuriado. Hoje em dia, se alguém pisa no pé com o outro, ele já quer brigar. Ele já quer dar logo uma rasteira baiana. Verdade. Mas o crente não pode, não. Se alguém que fez o mal, já vai fazer o bem. Se alguém que feriu, para, perdoa ele. Ora por ele, jejua por ele. Ora dele. Muitos crentes hoje já perderam a fé. Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, tem tirado a fé. Tem tirado o amor também dos corações. Tem colocado a frieza dentro da igreja. Tem pessoas que nem está glória mais. Tem pessoas que na casa dela ele está alegre, está pulando de alegria. Quando chega na casa de Deus, baixa a cabeça, dá uma tristeza. Parece que dá uma angústia ruim. Não pode ser assim, não. Lá na casa dele, ele está pulando para cá, está pulando para lá. Está lavando vazia, está fazendo comida. E se alimenta lá. Mas quando ele chega na casa de Deus, ele não quer comer o alimento espiritual. Glória a Deus. Ele acha que a palavra está pulo demais. Não pode, Jesus ali foi morto, ressuscitou no terceiro dia. Mas antes, ele desceu lá nos infernos. Pisou na cabeça do grande dragão, uma antiga serpente chamada diabo. Imagina aí, Jesus chamando Satanás, Satanás sentado lá no teu trono da terra. E vem Satanás rastejando. Chegando, Jesus sobe, só rir para os pés do lindo dele. Esmaga a cabeça de Satanás e toma a chave da morte e do inferno. Porque Jesus disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Jesus tem o poder de ferir e de curar. Ele tem o poder de tirar a vida e dar a vida de novo. Ou seja, ele ressuscita. Lázaro, ele ressuscitou. Pegue o exemplo de Marta. Pegue o exemplo dos pardais ou das andorinhas. Escolhe a melhor parte. Olha para você ver. A andorinha pegou a melhor parte. O pardal pegou a melhor parte. Fazendo ninhos no altares do Senhor. E Maria sentada nos pés de Jesus. Os discípulos sempre procurando aprender com Jesus. Só que sempre lá tiveram alguns rebeldes lá no meio. Mas quando Jesus subiu e voltou e ressuscitou. Eles se consertaram com Jesus. Pedro foi um grande apóstolo. João foi um grande homem de Deus. Todos aqueles homens ali. Muitos foram degolados por espadas. Foram crucificados de cabeça para baixo. Foram lançados nas cobras dos leões. Será que muitos aqui teriam coragem de ser lançados na cobra do leão por amor a Cristo? É. Creio que alguns que têm fé, sim. Mas aquele que não tem fé, não. Glória a Deus. A Bíblia diz que as crianças são reis de Deus. Que lindo. Glória a Deus. Sim. A Bíblia diz para nós ter o coração puro como o coração de uma criança. Verdade. Essa criança quer ter um coração puro. Sim. Mas tem pessoas que têm um coração puro. Só pensa maldade. O coração dele só tem coisas ruins. E muitos pastores aí estão pregando Jesus só quer seu coração. Não. Lê na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 15, ou em 14, se eu não me engano, lá que vai falar sobre o coração do homem. O coração do homem, de lá saiba do terra, prostituição, maldade, óbvias, vanglorias, tudo que não presta, sai do coração do homem. Mas a Bíblia diz que o homem bom, do teu coração, tira coisas boas do coração bom. Mas aquele que tem um coração mau, ele vai tirar dali tesouros maus, as perversidades, as carnalidades, tudo aquilo que não presta, ele vai tirar dali. Ou seja, nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós, não. Ah, eu sou pastor, eu não vou pregar hoje, não, porque é Deus que precisa de mim para que eu venha pregar, não. Se você não quer, não levanta outro. É. Deus é assim. Deus, Deus não é como o pai aqui na terra, que passa a mão, muitas das vezes, no filho ou na filha, não. Deus, ele corrige. Ah, se você não quer, vou botar outro aqui para pregar hoje. Às vezes, aquele lá vai querer um dia pregar, ele não vai ter oportunidade, porque ele rejeitou a Deus. É. O pastor tem que escolher a melhor parte que é fazer a obra de Deus. O diácono, o presbítero, obreiros, obreiras, crianças, idosos, tem que escolher a melhor parte que é fazer a obra de Deus. que adorar a Jesus. Você tem um instrumento de dez cordas na tua mão. Para você adorar a Deus, você tem dez dedos na mão. É. Para aplaudir, para glorificar. Glória a Deus. Agora, as pessoas também aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus voltasse agora, para onde você iria se Jesus voltasse agora? Então, o Deus poderoso. Seria para o céu ou glória? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Retorno vai para o céu, né? Amém. Lá vinha, por que o Pardal mora na casa de Jesus? Glória a Deus. Por quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus e meus irmãos, ele ama a cara de nós. Você vê? As passarinhas, ele mora na casa de Deus. É para louvar a Deus. Glória a Deus. É para glorificar a Deus. Muitas das vezes, a pessoa vem para a casa de Deus, nem palmas até bater. É. Às vezes, o irmão está batendo palma, aí a pessoa chegou, irmão. Palma não. Meus ouvintes, até doendo. E você vai ter palma. O rebelde, ele é assim. Verdade. Ou seja, muitos meus irmãos, não querem fazer a obra de Deus e querem atrapalhar os outros. Verdade. Ninguém tem que atrapalhar ninguém, não. Não andaram dois juntos se não tiverem em acordos. Sim. Vamos buscar a Deus enquanto há tempo. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. Jesus está aí. Para nós buscar ele. Mas depois que o Espírito Santo de Deus subir, não vai ter mais arrependimento, não. Porque aquele que convence nós do pecado é o Espírito Santo. se o Espírito não habita em nós, nós não temos a salvação. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Muitos estão adulterando a Bíblia para apoiar os seus pecados. Muitos pegam ali um versículo isolado, só fala da carne. Mas se ele levar para o lado espiritual, a repreensão é grande para as costas dele. É, meus irmãos. Satanás, ele é assulto. Ele é enganador. Ele tem ludibriado a muitos aí. Nós estamos aqui. Não vamos deixar ele nos ludibriar, não. Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer campanha. Sim, porque ele é sujo. Satanás, ele vem de sapatinho de arudão. Tem nada, não. O que é que tem você cortar seu cabelo? O que é que tem, irmão? Você andar cabinudo, barbudo? O que é que tem, criança? Você assistir televisão. Acerta escondido no teu pai, na tua mãe. Aí, quando é de noite, está tendo um sonho atribulado, está dando trabalho para o pai e para a mãe. Sim. O diabo, ele é assim. Ele é sujo. Não dá dor. Satanás chega lá. Olha o breu. Não tem nada a ver você cortar o cabelo. Você pode cortar o cabelo e ir até cegar. Não tem nada. Pensar que não. A irmã cai numa dessa, tomar santa secar e derrugada lá. É, eu sinto que Jesus tem poder. É, eu sinto que Jesus tem poder. É, eu sinto que Jesus é bom. Jesus é poderoso. Jesus é grande. Ele é tremendo. Nós somos pequenos. Se você precisa da libertação, peça a Ele. Senhor, eu preciso ser liberado, senão eu vou perder minha salvação. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o Senhor está voltando. e eu sei que eu vou ficar, porque eu estou envolvido nesse pecado e Ele é difícil de sair para mim. Muitos acham a cruz de Cristo pesada, mas a cruz de Cristo, meus irmãos, não é pesada, não. A cruz de Cristo, se você pedir para Ele te ajudar, Ele te ajuda. Pesada é a cruz do mundo. Você coloca ela nas costas, lá na frente, você cai com ela no abismo e vai perecer. Sim, o sangue de Jesus tem poder para nos ajudar a levar a cruz. Sim, Jesus é tão maravilhoso, tão lindo, tão grande. Nós temos que vir para a casa de Deus, para adorar. A Bíblia diz para nós guardar os nossos pés dentro da casa do Senhor. Muitos crentes não estão guardando os pés, não. Quando você chega aqui, você vai esquecer seu trabalho, você vai esquecer tudo. Agora é você e Deus. Seu momento na oração é você e Deus, não é você e o irmão, não. É verdade. Você vai contar os seus problemas, é para Deus. Porque Ele vai resolver, Ele pode resolver. Muitas das vezes, se você contar lá para o seu irmão, ele não vai poder fazer nada. Tem crente que conta para o irmão, mas não conta para Jesus. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Deus, aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime, tome a tua cruz, porque tu precisas, conta para Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Jesus é bom, morreu por nós, na cruz do calvário. Aleluia. Que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. levando em vossas mãos, vamos clamar a Jesus assim. Senhor Jesus, revela ainda, o mais profundo, pelo teu doce, pelo teu doce, e poderoso, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana, está operando neste lugar, está dando glória a Deus, uma pura glória a Deus para o nosso irmão de vermelho, o glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos receber, glória a Deus, o pastor salvo, glória a Deus, com as palmas, que exalto o rejeito, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todo o rejeito diz amém. Glória a Deus. Repita comigo assim, Senhor Jesus, vem falar com nós, através da Tua Palavra, através da Tua Palavra, eu guardo estas palavras no meu coração, pode glorificar-las no nosso Senhor, que Salvador Jesus Cristo, todos dizem glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, Senhor Deus Pai, revela ainda, meu Pai mais profundo e escondido pelo Teu doce Espírito Santo, amém? Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, que não se erra e nem se lana, me revela que uma pessoa, que você tem passado dias difíceis na sua vida, mas Deus está repreendendo uma maldição na sua vida, que ali essa pessoa vai receber essa vitória, amém? Glória a Deus, não confirma, não confirma, glória a Deus, Santo é o nome do Senhor, aleluia, não quer receber a vitória, irmão lá atrás, que era aí de lá, glória a Deus, receba a vitória de Deus, sabe? Amém? Glória a Deus, mais palmas para Jesus, igreja! Glória a Deus, amém? Santo é o nome do Senhor, glória a Deus, é quando eu vá aí, se eu vou um recado para passar para a igreja, amém? Glória a Deus, então vamos orar, se eu tiver algum recado, depois eu estará passando, amém? Vamos orar mais um pouquinho, Senhor meu Deus, meu Pai, Jesus poderoso, nesta noite, eu penso ao Senhor, que venha repreender, meu Pai, agora toda a obra do inimigo, que venha jogar por terra todo o laço de Satanás, meu Deus querido, meu Deus poderoso, que o Senhor venha agir, meu Pai, agora em nosso meio, que o Senhor venha, meu Pai, operar os teus sinais, e prodígio de maravilha, nesta noite, Senhor, vai jogando por terra todo o mal, vai jogando por terra toda a enfermidade, queima, meu Pai, esse espírito maligno, que quer jogar nesta pessoa o câncer, que quer jogar nesta pessoa a enfermidade, no teu coração, no teu fígado, no teu estômago, na tua cabeça, nas tuas pernas, oh, meu Pai, queima esse demônio, meu Deus, que quer lançar, meu Pai, sua seda, na vida deste homem, na vida desta mulher, para que ele venha cometer o adultério, para que ele venha cometer a prostituição, mas só vai queimando agora, Senhor, vai queimando, meu Deus, com o teu poder, vai queimando, meu Deus, com a tua glória, toda a obra do inimigo, toda a obra feita, toda a obra montada, só vai queimando agora, Jesus, ficando por terra, queima, meu Pai, essa enfermidade, que assola, meu Pai, esta pessoa, queima, meu Pai, enfermidade na coluna, queima, meu Pai, formidade no coração, no sangue, na bexiga, vai queimando agora, Jesus, vai queimando, meu Pai, vai passando, teu sangue, aí, Senhor, cura, meu Pai, essa pessoa, que se encontra enferma, cura, meu Pai, essa pessoa, que se encontra, meu Pai, necessitado, meu Pai, de uma cura, necessitado, meu Pai, de um milagre, socorre, meu Deus, socorre, meu Pai, essa pessoa, que tem passado, meu Deus, e meu Pai, por grande luta, por grande dificuldade, meu Pai, mas o Senhor, é poderoso, e o Senhor, diz na Tua Palavra, que o Senhor, é bem presente, na hora da angústia, abençoa, meu Pai, este lado, abençoa, meu Pai, esta família, vai jogando, por terra, todo o mal, e dando a vitória, em nome, de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, aleluia, tem alguém, para a porta da bênção, nesta noite, tem alguém, para testificar, de um milagre, amém, glória a Deus, amém, o irmão, eu quero contar, uma bênção, porque, aqui, eu digo, o irmão, foi lá em casa, os irmãos, foram lá em casa, que eu fui lá, eu fiquei muito feliz, porque, o meu desejo, era chamar, o meu irmão, ele, é, 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 participar daquela oração, aí, eu pedi o meu esposo, porque, ele não pudesse, que a mulher é dele, eu pedi o meu esposo, falei com ele, assim, eu posso ir lá, chamar eles, tem muitos anos, eu não vou lá, aí, eu posso ir lá, chamar ele, você tem coragem, eu falei, tenho, tem coragem sim, eu vou lá, chamar ele, pode, então, pode, aí, fui lá, abrir a pronteira, entrei lá na casa inteira, ele recebeu muito bem, eu abracei ela, pedi perdão, e Deus, fez uma obra muito grande ali, eu pude perceber, que Deus fez uma obra muito grande ali, e outra coisa, hoje, a chegar aqui, eu achei que o meu esposo ia para a igreja, tem que falar com ele, assim, uma hora, eu vou lá, e eu falei, por que você não vai hoje? quando ele parou o carro ali, ele falou assim, por que você não vai hoje? ele falou, caladinho, eu falei, por que eu saia, porque eu envolto um lençol, assim, na cabeça, né, para não, pôr ir a nazista, aí, e ele falou assim, é, você não vai não, vamos, eu estou me contando, eu estou vivendo, mas, Deus diz que venha conquistar, vamos, vamos a igreja, aí, Deus fez uma obra, só que tem, que ele mandou pedir, o senhor, assim, que, desculpa, porque, ah, o senhor sabe os problemas dele lá, com meu irmão, com a mulher dele, eu gosto de meu irmão, mas a mulher dele, não gosta de nós, então, eu fui lá, abracei, era, pedi perdão, eu falei, se o senhor for embora, se a gente buscar agora, eu vou morar no céu com ele, porque eu tinha o coração limpo, então, irmão, eu fiquei muito alegre, os irmãos viram que eu, eu abracei ela, eu quis tudo para ela, poder voltar na minha casa, e quando der outro culto, eu vou chamar ela, porque, eu não tinha a mulher, não se condita, não, todo mundo viu, a minha irmã falou assim, ser doido, aí, a minha vizinha falou assim, ser doido, e os irmãos, fica sabendo que os irmãos que foi lá, o irmão, é, é, Gabriel, não, o irmão Gabriel, o irmão Sérgio, aí, irmão, durante o tempo que teve o culto lá em casa, teve aquela vizinha minha lá do outro lado, que foi assistir o culto todinho, ela assistiu o culto todinho, e eu fiquei maravilhada, como ela falou, como ela gostou do culto, foi uma coisa maravilhosa, para os irmãos sim, para os irmãos animar, e pregar, e não deixar de falar, do amor de Deus, porque eu, se eu for preciso de gritar em qualquer lugar, que Jesus é bom, que ele morou de câncer, eu grito, ele não tem vergonha de falar, eu falei com o médico de vista, lá dentro do consultório, falei com ele, para todo lugar que eu vou, eu falo de Jesus, não tem vergonha de falar, cada vez que eu vejo uma pregação, igual o irmão falou aqui, eu me animo mais, que é postura de estar na casa do Senhor, é o lugar melhor que está aqui, então, e eu quero dizer para os irmãos, que grande escolha Deus tem feito na minha vida, eu não paguei nem um tostão, eu fiz 14 tipos de exames hoje, e não paguei nem um tostão, e fiz a minha empresa em uma vista, e não paguei nem um tostão, e a outra vista para fazer, já deixei o papel lá para marcar, então, hoje já consegui ter a palavrinha, um pouquinho, a palavra de Deus, eu já, 84, aí eu vim assim, eu disse, graças a Deus, que começamos a enxergar, só que, se eu ficar ali, é muito doias vista, que está muito, muito próximo, ainda tem que aguardar mais, então, eu creio que Deus, me deu uma vitória muito grande, só do meu irmão ir em casa, ficar alegre, tranquilo, e estou lá na cozinha, né, então, eu fiquei muito feliz, porque gostoso é ter paz, eu gosto de paz, eu gosto de chegar no lugar e ter paz, é tão gostoso, eu gosto de acolher, sempre tem uma pessoa, que mora com a nós, que é de graça, eu gosto de acolher as pessoas, agora que eu estou ficando mais de idade, que eu não tenho força mais de lavar, ou lavar, remendar, patar, a lei não tinha nada educado, meu marido saiu para trabalhar, mas eu quero que eu estou lá, eu saia assim, fazia um serviço, lá em um bar, e ganhava meu dinheiro, passava no mercado, compraram, e levava lá, fez comigo, Deus tem cuidado, como o irmão falou ali, que Deus cuide do pardal, cuide das andorinhas, e cuide de nós, amém, amém, mais forte, amém, amém, eu vou encontrar a bênção, mas eu quero muito o que, amém, que é muita, a bênção é grande na nossa vida, tem mais alguém que vai contar a bênção, Beatriz vai contar a bênção, então conta Beatriz, em nome de Jesus, Amém, 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 meu Espírito Santo, meu Espírito Santo, meu Espírito Santo, tinha revelado o nosso diálogo, Gabriel, culto passado, eu estava dando um grande livramento, para as minhas filhas, e Deus deu mesmo, minha filha foi tomar banho, glória a Deus, e depois a Beatriz também foi, e lá no banho tinha o escorpião, que foi um livramento muito grande, porque logo a hora elas põem as roupinhas delas, o escorpião estava bem lá de baixo, mas Deus deu o livramento, o que Deus revela, que isso acontece, quando nós oramos aqui pela revelação, nós nem pregamos de nós não, porque senão nós vamos pagar o preço, mas nós entregamos aquilo, com a instrução de Deus, né, por nosso coração, Amém, manda uma extra recada, para entregar para a igreja, para receber uma palma, Aleluia, Aleluia, Amém, 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 Aleluia, hoje de manhã, enquanto eu estava orando, o Senhor me falou, o Senhor está dando um livramento de morte, para o Pastor Sá, até eu estava ali na cadeira, meio assim fazendo prova, se for para passar, no sentido que o Senhor ia tocar no pastor, né, e o Senhor assim concedeu, mais palmas para Jesus, Amém, Glória a Deus, Glória a Deus, Jesus é bom, Amém, mais palmas para Jesus, Glória a Deus, nosso Deus é bom, né, e nos guarda, e nos protege, todos os atascos de Satanás, Amém, tem mais alguém para contar a bênção, Amém, quem tiver pode contar, Amém, Glória a Deus, não tem mais ninguém, Glória a Deus, a bênção é grande, né, Glória a Deus, Aleluia, não tem mais ninguém, Glória a Deus, então vamos fazer uma ação forte, a oração final, a oração, Glória a Deus, que Deus opera, então vamos orar, Deus, todos fechem seus olhos, com a exceção dos irmãos obreiros, irmã obreira, vamos orar, Senhor Deus, meu Pai, Jesus poderoso, nesta noite, eu peço ao Senhor, que venha, meu Pai, trabalhar em cada coração, eu peço ao Senhor, meu Pai, que venha agir em cada vida agora, jogando por terra, meu Pai, toda obra de Satanás, jogando por terra, meu Pai, todos os projetos malignos, contra esta vida, contra esta pessoa, contra este homem, contra esta mulher, meu Pai, vai queimando Jesus, vai jogando por terra, meu Pai, todo espírito perverso, vai jogando por terra, meu Pai, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, que foi feita no cementério, no matabuco, nas matavíde, nas cachoeiras, vai queimando agora, meu Pai, vai jogando por terra, esse espírito maligno, que é sobre esta pessoa, queima, meu Pai, essa maldição, que foi lançada, sobre esta família, sobre este lar, vai jogando por terra agora, Jesus, Satanás, perca o teu poder, perca a tua força, sai desta vida, sai deste lar, sai deste homem, desta mulher, espírito maligno, espírito da contenda, demora da morte, sai, sai do nosso caminho, pelo sangue de Jesus, vai queimando Jesus, vai queimando agora, meu Pai, essa obra feita, vai queimando agora, meu Pai, essa obra mandada, para destruir este homem, para destruir esta mulher, queima Jesus, queima agora, meu Pai, porque há poder no teu sangue, olha o sangue de Jesus, tocando aí, igreja, olha o sangue de Jesus, tocando na tua vida, olha o sangue de Jesus, te libertando, liberta, meu Pai, liberta, Jesus, oh Deus Santo, oh Deus poderoso, vai tocando aí, meu Pai, vai limpando, esse coração, pecaminoso, vai limpando, essa mente, pecaminosa, vai limpando aí, Jesus, vai tocando aí, meu Pai, repreende, meu Pai, esse espírito maligno, repreende agora, meu Pai, esse demônio, que quer destruir este homem, que quer destruir esta mulher, meu Pai, queima, queima Jesus, toda a enfermidade, queima, meu Deus, e meu Pai, esse demônio da depressão, queima agora, meu Pai, vai jogando por terra, sai dessa vida, sai desse corpo, espírito maligno, sai, perca as tuas forças, Satanás, perca o teu poder, sai dessa vida, sai pelo sangue de Jesus, você que recebeu, perda lá na mata, vide, no cemitério, para destruir este homem, para destruir essa mulher, meu Pai, queima Jesus, queima esse demônio do vício, queima, meu Pai, esse demônio da mentira, queima, meu Pai, esse demônio terrível, meu Pai, que assombra esta vida, que assombra esta pessoa, sã, sã, em nome de Jesus, amém, alguém sentiu algo diferente, a primeira oração, amém, você sentiu arrepio, você sentiu vômito, você sentiu algo estrelado no teu corpo, se você sentiu, vem na frente, que eu vou orar, amém, que Deus quer garantir a vitória, amém, ninguém sentiu algo diferente, a palavra da oração, não sentiu nada, amém, Glória a Deus, dê uma palma aqui, logo, no nome de Jesus, amém, Glória a Deus, nesta linda e maravilhosa noite, tem alguém que ama Jesus, que quer aceitar Ele, como o único e suficiente, só mandou a sua vida, tem alguém, nesta noite, que quer aceitar Jesus, tem alguém, que quer aceitar que é Jesus, como o Gabriel pregou, que sentiu a dor, dos cravos, sentiu a dor, dos espinhos, das lanças, e dava a glória a Deus, e falava a Jesus, Deus, perdoa, porque não sabe o que faz, tem alguém, nesta noite, quer aceitar Jesus, não tem, tem alguém, nesta noite, quer reconciliar com o Senhor, que Deus perdoa os seus pecados, que Deus te dá um novo caminho, não tem, não tem, então, mais palmas para Jesus, amém, Glória a Deus, Glória a Deus, Jesus é pão, igreja, e é maravilhoso, amém, então, vamos fazer a oração da fé, a oração final, para Deus abençoar a nossa família, abençoar o nosso lar, nossa casa, nossos filhos, para nos dar o livramento, oremos a Deus, Glória a Deus, Deus e eterno Pai, Deus de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, meu Pai, eu peço ao Senhor, que venha abençoar, meu Pai, para cada um que esteve aqui, meu Pai, que o Senhor venha guardar, meu Pai, o nosso lar, a nossa família, a nossa parentela, nossos filhos, que o Senhor, meu Pai, venha guardar também, o nosso casamento, meu Pai, ah, meu Deus querido, ah, meu Deus amado, guarda as crianças, também, que aqui se encontra, meu Pai, cobre elas com teu sangue, Jesus dá o livramento, meu Pai, Deus o Espírito mirinho, que atometa as criancinhas na madrugada, que atometa as criancinhas no deitar, meu Pai, vai repreendendo, meu Deus, toda obra do mal, vai abençoando a cada um, meu Pai, se tem alguém, meu Pai, que se encontre enfermo, aqui nesta noite, o Senhor, vai operando o teu milagre, meu Pai, porque operando Deus, quem pode impedirá, opera, meu Pai, na vida desta pessoa, que se encontra enferma, meu Pai, opera na vida desta pessoa, meu Pai, que se encontra, meu Deus, e meu Pai, numa vida errada, numa vida, meu Deus, e meu Pai, Deus leal ao Senhor, faz com o seu velho de encontro, meu Pai, opera na minha família, também, que é a minha parentela, opera na família de cada um, que é que se encontra, Senhor, dando livramento, Senhor, guarda lá o seu lado, guarda lá a sua casa, a sua família, meu Deus, guarda com o teu sangue poderoso, meu Pai, a cada um de nós, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Deus, do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, e vamos terminar, bem alegre, dizendo assim, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe em paz, nos devem segurança, também, está terminado, amém?